Olá, e seja muito bem-vindo! Hoje vamos mergulhar em um tema que toca a vida de muitos, mas é cercado por dúvidas e mitos, a ejaculação precoce. Você sabia que este é um desafio enfrentado por uma parcela significativa da população masculina em algum momento da vida? Mas aqui está a boa notícia, existem soluções. Se você alguma vez se sentiu sozinho nessa jornada, ou se já buscou soluções sem encontrar uma luz no fim do túnel, este vídeo foi feito para você. Vamos explorar, juntos, não apenas uma, mas várias maneiras comprovadas de superar a ejaculação precoce. E o melhor, estratégias que prometem resultados duradouros. Mas antes de mergulharmos nessas soluções, uma pergunta. Você já imaginou como seria a sua vida se pudesse ter controle total sobre seu tempo de ejaculação? Pense nas possibilidades, na confiança. Neste vídeo, vamos desvendar exatamente como alcançar isso. Fique conosco até o final, porque cada minuto deste vídeo pode ser o passo que faltava na sua jornada para uma vida sexual satisfatória e plena. E eu prometo, algumas das soluções que vamos discutir hoje são tão simples e acessíveis que você vai se surpreender por não tê-las descoberto antes. Pronto para descobrir todas as maneiras comprovadas de vencer a ejaculação precoce para sempre? Vamos lá. Comecemos com o básico. O que é, afinal, a ejaculação precoce? Na visão médica, trata-se da ejaculação que ocorre em menos de 3 minutos durante o ato sexual. É crucial diferenciar as expectativas irreais daquilo que é, de fato, a ejaculação precoce. Muitas vezes, o que se passa é uma desconexão entre o que acreditamos ser o tempo normal e o que realmente acontece na maioria dos casos. Mas o que leva a isso? As causas são variadas e podem incluir desde condições médicas, como inflamação da próstata, desequilíbrios hormonais, até disfunção erétil. Há também aqueles que possuem uma sensibilidade naturalmente maior no pênis, o que contribui para essa condição. É importante entender que, por trás da ejaculação precoce, há um espectro de fatores. Alguns físicos, outros possivelmente psicológicos. Entender as causas é o primeiro passo para desvendar soluções eficazes. E acredite, existem maneiras de superar esse desafio, transformando a forma como você vive sua sexualidade. No nosso próximo segmento, vamos explorar algumas dessas soluções, prometendo abordagens que respeitam tanto seu corpo quanto sua mente. Agora que entendemos melhor o que é a ejaculação precoce e suas possíveis causas, vamos falar sobre as soluções. Existem métodos básicos que podem ajudar significativamente e que são fáceis de implementar. Primeiro, o uso de preservativos. Eles podem ajudar a reduzir a sensibilidade durante o ato sexual, prolongando o tempo até a ejaculação. Uma solução simples, mas eficaz para muitos. Outra opção é a aplicação de cremes ou sprays dessensibilizantes, que contém substâncias como a lidocaína. Estes produtos são aplicados no pênis e podem diminuir a sensibilidade, ajudando a controlar melhor o momento da ejaculação. É uma estratégia que oferece resultados para diversos homens. A escolha das posições sexuais também faz diferença. Algumas posições reduzem a sensibilidade, permitindo um controle maior durante o ato. É uma questão de experimentar e descobrir quais funcionam melhor para você e seu parceiro ou parceira. Por último, temos o método parar e começar. Quando sentir que está se aproximando do ponto de ejaculação, pare por alguns momentos. Espere a sensação diminuir antes de continuar. Este método requer prática e comunicação com o parceiro ou parceira, mas pode ser muito eficaz na melhoria do controle. Estas são apenas algumas das estratégias básicas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Lembre-se, o mais importante é encontrar o que funciona para você, mantendo sempre o diálogo aberto com seu parceiro ou parceira. No próximo segmento, vamos explorar abordagens mais profundas e tratamentos avançados que podem oferecer soluções a longo prazo. Além das estratégias básicas, existem técnicas específicas e tratamentos médicos que podem oferecer uma abordagem mais aprofundada na superação da ejaculação precoce. Vamos explorar algumas dessas opções agora. Um método eficaz envolve exercícios de relaxamento do assoalho pélvico. Esses exercícios, muitas vezes associados à saúde feminina, são também incrivelmente benéficos para homens. Ao fortalecer e relaxar os músculos do assoalho pélvico, você pode ganhar maior controle sobre o momento da ejaculação. É uma técnica que requer prática regular, mas os resultados podem ser profundamente transformadores. Quanto aos tratamentos médicos, existem medicamentos específicos que podem ajudar a reduzir a hipersensibilidade e prolongar o tempo até a ejaculação. Estes medicamentos ajustam certos aspectos da resposta sexual, oferecendo um caminho para aqueles que precisam de uma solução, além das abordagens comportamentais e físicas. É importante destacar que qualquer opção medicamentosa deve ser discutida e prescrita por um profissional de saúde. A automedicação nunca é recomendada, pois é fundamental entender as possíveis interações e efeitos colaterais. A consulta com um especialista pode abrir portas para um tratamento personalizado, alinhado às suas necessidades específicas. Estes exercícios e opções de medicamentos representam ferramentas valiosas no seu arsenal contra a ejaculação precoce. Combinando técnicas físicas com possíveis intervenções médicas, você pode encontrar um equilíbrio que traga melhorias significativas para a sua vida sexual. Agora, vamos aprofundar em duas abordagens importantes no tratamento da ejaculação precoce. Técnicas mentais e tratamentos mais invasivos. Cada indivíduo é único e, por isso, a personalização do tratamento é essencial para alcançar resultados efetivos e satisfatórios. Primeiro, vamos falar sobre as técnicas mentais. Estas são estratégias que visam distrair ou reduzir a estimulação mental durante o sexo. Isso pode envolver focar a atenção em sensações não sexuais ou em atividades mentais que desviem um pouco o foco do ato sexual em si. Embora possa parecer simples, esta abordagem requer prática e pode ser bastante eficaz para alguns homens. Avançando para os tratamentos mais invasivos, temos opções que variam desde procedimentos cirúrgicos, como a circuncisão, que pode reduzir a sensibilidade do pênis, até técnicas modernas como injeções de ácido e alurônico, procedimentos de desnervação e terapia por ondas de choque. Estas abordagens buscam modificar a resposta física durante o sexo, proporcionando um controle maior sobre a ejaculação. É vital entender que qualquer intervenção, especialmente as invasivas, deve ser cuidadosamente considerada e discutida com um profissional de saúde. Além disso, é importante tratar quaisquer condições médicas subjacentes que possam estar contribuindo para o problema. Mas aqui vai uma reflexão. Se ambos os parceiros estão satisfeitos com a duração do ato sexual, talvez não seja necessário buscar intervenção. A satisfação mútua é um indicador-chave de que, para aquele casal, a situação está bem como está. No entanto, se existe insatisfação, explorar opções de tratamento pode abrir novos caminhos para uma vida sexual mais gratificante. E se eu lhe dissesse que descobri um antigo método caseiro que destruiu minha ejaculação precoce em poucos dias de forma totalmente natural, isso é tudo o que o seu corpo precisa para eliminar definitivamente a ejaculação precoce da sua vida. Uma fórmula caseira natural muito simples e eficaz. Você nunca mais vai passar vergonha na cama. Para descobrir como, clique no primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não perca a chance de transformar sua vida sexual com essa solução simples e natural. Esperamos que este vídeo tenha lhe proporcionado uma visão abrangente sobre as várias maneiras de abordar a ejaculação precoce, enfatizando sempre a importância de um tratamento personalizado e considerando todas as opções disponíveis. Sua jornada para uma vida sexual mais satisfatória começa com informação, apoio e a escolha do caminho certo para você e seu parceiro ou parceira.